E na sessão de ontem, gente da Câmara de Vereadores de Três Lagoas, dois projetos de lei de autoria do Executivo foram aprovados. Um concede reajuste para os servidores da educação e o outro autoriza a sessão de uma área para a instalação de uma indústria aqui na cidade. A sessão desta segunda-feira era para ter ocorrido na semana passada, mas devido ao feriado de Carnaval foi transferida para esta segunda-feira. A sessão ocorreu no período da tarde. Entre indicações, requerimentos e projetos em tramitação, dois foram aprovados. Um deles é o que trata da revisão salarial dos servidores da educação. Específico para os servidores da educação, Ana. Para os professores, o índice do magistério, o índice superior a 21% e para os técnicos administrativos 5,79%. Isso se deve a um projeto de lei já aprovado, uma lei que existe, melhor dizendo, que permite o escalonamento junto com o reajuste do governo federal. Por isso, esse índice de mais de 21%, o que valoriza sobremaneira o nosso professor, toda a classe da educação. O projeto, aprovado na sessão desta segunda-feira, beneficia os servidores da educação, cuja negociação é feita com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o Sinted. Em relação aos demais servidores, que são ligados ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, SSPM, o projeto ainda não foi encaminhado ao legislativo, como explica o líder do prefeito na Câmara, vereador Tonhão. Esse projeto que nós estamos aprovando é específico para a educação, magistério, mais de 21% e para os técnicos administrativos, quem trabalha de 5,79%. Para os demais servidores, ainda está existindo umas discussões entre o sindicato e a prefeitura, a proposta que o prefeito manda é de 5,79% e nós estamos aguardando ainda. Um outro projeto de lei aprovado durante a sessão desta segunda-feira é o que autoriza a prefeitura de Três Lagoas a ceder em comodato uma área no Distrito Industrial para a instalação de uma indústria. A aprovação do projeto ocorreu em meio à polêmica devido à falta de informações, segundo a oposição. Cobrava um pouquinho mais de informação, mas tinha quase tudo no corpo da lei e também na mensagem. O Distrito Industrial hoje se transformou no núcleo empresarial, é uma luta nossa que a gente tinha no passado, que pode ser também uma central de distribuição de logística. Essa empresa específica, que já está consolidada no Brasil, ela trabalha com armazéns, ou seja, ela é específica para a logística. E tem uma área que está com uma demanda judicial que foi autorizada a prefeitura a ceder para uma empresa desde que cumpra com as finalidades. Então a gente está cedendo essa, permitindo, na verdade, o uso, o direito de uso real desse imóvel por parte dessa empresa, durante 12 meses, para que depois, saindo a decisão judicial, a gente tome as providências no tocante dessa área. Toda e qualquer benfeitoria existente na área, ou que seja construída, efetivada ao longo desse período, não caberá nenhum tipo de indenização e tudo é da municipalidade. A empresa que trabalha com armazenagem de produtos, de acordo com o vereador Tonhão, prevê a geração de 10 empregos diretos. Ela presta serviço de armazém, de armazém mesmo. Armazena grãos, armazena outros produtos. É uma empresa que já está solidificada em várias cidades do Brasil, aqui no Mato Grosso, na cidade de Dourados, mas é um grupo muito grande que tem a matriz em São José dos Campos. Na primeira fase dessa empresa em funcionamento, seriam 10 empregos diretos. Só que o número de empregos indiretos é muito grande. Então, a gente está dando um passo, porque o que mais a população nos pede aqui na Câmara é emprego. Todo mundo quer um currículo, quer um emprego, quer melhorar a qualidade de vida. Ou seja, geração de emprego e geração de renda. E no caso dessa empresa, ela já presta serviço aqui? Ela já esteve um período alugando um imóvel aqui, mas ela tem demanda. E é por isso que nós não poderíamos perder mais tempo, porque tem a demanda. Se caso a gente demorasse, poderia ser que ela perdesse um contrato e o investimento não viria. Ela deixaria de investir aqui em Três Agosto e iria para outras cidades. Como nós, Ana, sabemos que já perdemos alguns investimentos por conta, às vezes, de uma morosidade. No caso, ela presta serviço para as empresas que estão aqui? Não, aqui não. Ela presta lá em Dourados com grãos, mas ela faz o armazém. Então, ela coloca ar-condicionado nesses armazéns. É empresa realmente forte e que vem somar muito, até porque é um item que Três Agosto carece. As empresas daqui carecem. Então, é muito bem-vinda. A gente fica tranquilo em votar. Tem que passar pelo crivo da Câmara Municipal. E é o que a população nos cobra, geração de emprego e renda.